O que é esse aqui, mano? O que é esse aqui? O que é esse aqui? Esse aqui? Parece o Boltz O Gago Esse aqui é o Dilan, né, mano? Eu acho que é Caralho, o Dilan é maior safadinho Olha o poxa que ele tem no quarto, olha lá O que é esse aqui? O tênis mudou do nada É o tênis RGB É o tênis RGB, pô O tênis tava preto, virou vermelho Mano, o Gab entregou alguma coisa pra esse bicho aqui, ó O que é esse aqui? O que é esse aqui? O que é esse aqui?